Setor Santos Dumont em Goiânia, setor grande que abriga restaurante, comércio, também residências. Até então, tranquilo, o pessoal vivia muito bem por aqui. Essa rua que a gente está é a rua 24, é aqui que começou há mais ou menos dois meses o mau cheiro. Na verdade, o mau cheiro vem dessa rua e vai invadindo outras ruas até lá em cima. E aí os moradores não conseguem comer, não conseguem, enfim, viver aqui, dormir, porque o mau cheiro dá dor de cabeça, dá enjôo, dá de tudo. E eles acham, desconfiam que esse mau cheiro vem de uma fábrica de alimentos que fica a duas ruas para baixo. Deixa eu conversar aqui com a Sara, a Sara que chamou a nossa equipe, porque, Sara, é muito difícil conviver com esse mau cheiro. Tanto que alguns moradores estão aqui reunidos, porque é difícil comer, como eu falei, né, você fica até enjoada. Vocês estavam me falando que é uma espécie de leite podre com comida perdida, como que é isso? Eu acredito que fica fedendo leite podre, é soro, acho que é aquele soro velho, acho que é a hora que despeja lá a caldeira que vem esse mau cheiro. A gente não suporta. Pois é, você estava me dizendo que a fábrica, ela tem uma espécie de descarga, inclusive dá para ouvir o barulho que parece uma descarga, por isso que se fala descarga. Na hora da descarga, que não tem bem o horário exato, é que levanta esse mau cheiro. Isso, na hora da descarga. Aí a gente ouve o barulho, aí logo em seguida já vem o mau cheiro. Quem anda ou mora por aqui só consegue passar assim, com a mão tampando o nariz. A dona Rosa tem 80 anos e mora no setor há 40. Nunca viu uma situação parecida com essa. Os moradores, inclusive, já acionaram a agência municipal do meio ambiente que fiscalizou a fábrica de alimentos. Eles foram lá fiscalizar e falaram, agora vocês esperam, se continuar o mau cheiro, é para comunicar com nós que nós voltamos aí de novo. Além do mau cheiro, essa espécie de descarga, um barulho forte que a fábrica solta, assusta os moradores. Isso até de madrugada. É um som, assim, das trombetas. Parece que Jesus está voltando. Três horas da manhã, não tem horário. E fede tanto que está ardendo nossos olhos. Para a gente almoçar, está impossível. Meu menino não está querendo nem almoçar mais, porque está insustentável. As crianças também sofrem muito com o problema, principalmente as que têm alergia. Ele tem rinite, asma, bronquite. Acaba querendo ou não, dá uma atrapalhada um pouco. Mas atrapalha, sim, o apetite, vontade de comer, né? Porque o cheiro é muito forte, é horrível. O Caio, por exemplo, adora um churrasco. Mas desde que o mau cheiro começou, ele nunca mais fez. Como é que você convida alguém para vir aqui em casa? Das seis horas da tarde, ninguém aguenta o mau cheiro. É horrível, é horrível, é horrível. Como você viu, eles fizeram a parte deles. Reclamaram junto à AMA, que foi lá, fiscalizou, mas até agora não resolveu o problema. O problema continua aqui, o que afeta muito a qualidade de vida desses moradores. E quem paga o pato, quem paga o preço, no fim das contas, são eles, que têm que viver assim. Com a mão no nariz, com máscara, por conta do forte cheiro aqui no local. É tão forte que o nariz e os olhos ardem. Com a mão no nariz, com maiscara, por conta do forte que o nariz e os olhos ardem.